Ae, é o baile dos vigaristas Ae, dá uma atenção especial, mané Essa, você tem que tá subada no pique da proze Usando aquele lança pra ficar mech No pique da proze, vai aparecer a mama Ae Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma, pesada dentro, toma, pesada fora Toma, bata na jona, toma, surra de pila Hoje já bata de frente, hoje já bata de feta Hoje vai rolar com o luba, hoje o mando vai dar ver O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma, pesada dentro, toma, pesada fora Toma, bata na jona, toma, surra de pila Hoje já bata de frente, hoje já bata de feta Hoje vai rolar com o luba, hoje o mando vai dar ver O DJ aqui do baile faz geral perder a linha Ae, é o baile dos vigaristas A fonte dos Mandela, hein